Olha, nunca mais eu quero saber de você Pois o imenso amor que eu lhe dediquei Você não ligou e nem sequer notou Olha, você maltratou o meu pobre coração Fez uma bolinha e jogou no chão E a chorar deixou e nem me disse adeus Mais um grupo eu encontrei que diz que eu sou um pão Que já me entregou todo o seu coração Diz que nunca mais vai ser de outro alguém Olha, eu também percebo que me apaixonei Pois meu coração todinho lhe entreguei E que vou viver só para este amor Olha, você maltratou o meu pobre coração Fez uma bolinha e jogou no chão E a chorar deixou e nem me disse adeus Mais um grupo eu encontrei que diz que eu sou um pão Que já me entregou todo o seu coração Diz que nunca mais vai ser de outro alguém Olha, eu também percebo que me apaixonei Pois meu coração todinho lhe entreguei E que vou viver só para este amor Só para este amor Só para este amor Só para este amor E a chorar deixou e nem me disse adeus E a chorar deixou e nem me disse adeus E a chorar deixou e nem me disse adeus